Salve a mão, vovó Juventina da Bahia! Salve a mão, vovó Juventina da Bahia! Vovó Juventina já trabalhou Cruzou os seus filhos com a Ruda e Guiné Quem vem na sua banda consegue o que quer Com seus pedidos cheios de esperança e muita fé Quem vem na sua banda consegue o que quer Com seus pedidos cheios de esperança e muita fé Se não fosse a vovó Juventina da Bahia Me encender a sua mão Afastando os meus inimigos E me livrando da tentação A sua vazia A parte de Deus e a vida de Maria foi a salvação A sua vazia A parte de Deus e a vida de Maria foi a salvação Salve a mão, salve a mão, salve a mão, salve a mão Carabá, carabá, oiê, vamos lá Vovô juventina sem casa no soco do seu portão Vovô juventina já trabalhou Usou o teu filho como a Ruda e Guiné Quem vem na sua banda consegue o que quer Com o seu pedido cheio de esperança Quem vem na sua banda consegue o que quer